O Elias, desde pequenininho, nove meses, a gente morava em um sítio, e a irmã dele tinha uns três anos. E eu ali, fazendo o almoço, interdi, quando eu procurei ele, não achava ele mais. Aí me bateu um desespero e eu andei em redor da casa, não achei, e desci para o corvo, um corvo raso. Ele foi engateando ainda, pequenininho, nove meses, e estava sentado lá na água, batendo as mãos na água. Como assim? Eu vou nadar, eu vou fazer alguma coisa. E, por permissão de Deus, eu achei ele com vida, e trouxe para casa e disse para meu esposo, vamos embora, não vou ficar aqui mais. Porque, se eu continuar aqui, talvez meu filho perda a vida nessa água. Ele achou bom que tinha feito as plantações, eu falei, não vou ficar mais, então você fica e eu levo meus filhos para casa. A gente morava na cidade de Minassu. Passado um dia, eu já tinha uns oito a nove anos, esse menino tornou, eu saí para a beira do rio, foi pescar, mas os amigos eu não sabia. E, assim, todo empolgado com a água. No início, eu não gostava nem de saber que ele ia pescar. Eu tinha muito pânico de saber que, às vezes, podia morrer por lá, né? E, depois eu aprendi a entregar nas mãos de Deus. Ele falou, vou pescar, mãe, então, Senhor, toma de conta, é teu, não é meu. O Senhor abençoa essa escolha. E hoje, eu sei que ele vai pescar até no mar, pesca onde ele quiser, pensar que vai e pesca. Eu sou tranquila, eu entreguei nas mãos do Senhor, então é Deus que toma de conta. Como você deveria se sentir, chegar a notícia da senhora lá, que eu morri por mergulhar? Era uma notícia muito, era uma notícia muito, às vezes eu tinha até morrido também. Eu não conseguia pensar que um dia eu ia receber essa notícia, que você tinha morrido em água. É uma coisa muito importante a pessoa procurar segurança no que está fazendo, né? Porque a vida, ela é muito, ela é muito preciosa. Dentro de um segundo, você perde a sua vida se você não fazer as coisas direito. Que eles, eles pensam primeiramente em Deus, na família que ficou em casa, na segurança do que eles estão fazendo. É muito importante chegar, deixar um pouco a ansiedade, que eu sei que, hoje em dia, todo mundo vive tomado por ansiedade, quer fazer as coisas no impulso, e isso é muito difícil. Então, ter muito cuidado e, primeiramente, em Deus quando for fazer essas coisas. E hoje acontece isso, Ele é um pescador, Ele mergulha, Ele é professor de mergulho, e eu sou orgulhosa com isso. Tudo é permissão de Deus. E aí E aí E aí E aí Obrigado.